Fala galera, beleza? E aí? Mais um vídeo agora de Castlevania Symphony of the Night, com vocês jogos clássicos danados. Então, agora o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos explorar toda essa região em cinza do mapa aí. Nós vamos pegar essa parte de baixo aqui agora, porque nós não temos condições, temos que pegar um item especial que vai estar no caminho aqui pra frente. Vamos lá. Vai ser um certo ida e volta meio chatinho, mas faz todo sentido pra vocês vão ver. Aqui você já pode empurrar essa caixa, né? Pra poder tapar a saída de água aqui. E aí esses carinhas vão morrer, né? Afogados. Pegando fogo, pra fazer todo sentido. Aqui na direita você pega um shiitake. Cuidado com esses Toads e vai ter um tamanho Frogs da vida. Como vocês podem ver, a gente não pode andar debaixo da água ainda, tá? Só quando pegarmos o símbolo sagrado, Holy Symbol. Não se preocupem, vamos pegá-lo também. Aí tá aí o Frog. Esse Frog é mais chatinho do que o Toad, porque ele é menor e é mais rápido, né? Então, tomando bastante cuidado com eles. Essa região de madeira vai ser quebrada depois. Também vai ser explicado, não se preocupem. Vai ser quando aparecer o esqueleto de um gorila que joga um barril. Isso. Você vai entender direito. O esqueleto de um gorila que vai jogar um barril. Não tem nada a ver com o Mario, né? Com o Donkey Kong de 1980 lá. Esse é um pentagrama que a gente pode pegar na volta, não se preocupe agora. E aqui é uma parte chata, hein? Às vezes você não alcança... Opa, botão errado. Errei. Tá bom. Salto duplo você pode até alcançar, mas depende da posição que você joga, né? Nós temos um escudo aqui. E ao pegar o escudo, diz que apareceu algo perto daquela outra parede lá. Aquela outra ponte de madeira. O escudo, um ponto a mais. E aqui pênis. Se você voltar lá, agora... Se você voltar lá, vai ter um... Um... O esqueleto de um gorila segurando um barril. Mas não... Vamos lá agora. Vamos deixar pra volta depois. Aqui vamos pegar esse item, o Secret Boots. Não serve pra nada, a não ser aumentar o tamanho da low card. Não se preocupe com ele, não. Por trás da... Cachoeira, nós temos um Life Max Up guardado por uma Frozen Shade. Só que bastante cuidado com a água, tá? Ela tira... Ela vai te dando um gradual. Mais de um por segundo. Ele quadradinho, ele a gente pode pegar depois. Não se preocupe na volta, eu explico o legal. Continuando aqui pra esquerda, nós estamos chegando nas Ice Caverns. Cheio de água e Frozen Shades. Então, tem bastante cuidado. Essa Frozen Shade, ela deixa cair um item desse aí. O Ice Mail. É uma boa armadura, principalmente pra essa região que nós estamos aqui. Ela vai me dar mais dois pontos de defesa, né? Isso aí. Aqui pra cima, a gente não precisa ir agora. Vai voltar pro início do... Eu vou te levar pra um lugar que pode ser interessante pra você. Que risadinha, a fuleiragem. Ice Cream, você não precisa ir agora. Por causa... Que é o começo do jogo. Não é necessário a gente ir lá agora. Depois dessa região aqui que nós vamos pôr lá. Aqui nós temos esse... Droga. Esse candelabro aí protege um... Guarda... Um saco de dinheiro preto. Que vale dois mil de ouro. É um ótimo local pra poder ficar farmando dinheiro. Beleza. E aqui à esquerda agora a gente vai pegar... A estátua da... Cereia. Né? E o que ela faz? Merman Statue. Chama o barqueiro. Naquela região lá do começo do vídeo aqui, debaixo do nosso safe point que eu não fui. É lá que agora eu vou ter que voltar. Porque lá vai ter... Um barqueiro pra poder me levar pro outro lado. Vamos lá. Vamos aqui. Não. Pera. É... Vamos logo ver esse negócio aqui debaixo, né? Mas tem que precisar voltar pra cá. Pode perder um pouquinho de HP, mas... Pelo menos já... Já abre o local aqui. Já fica explorado. Aí é só voltar aqui... Que o barqueiro já aparece. Esse aqui é o mesmo barqueiro que você viu... Quando você foi naquele observatório lá. Não tem problema. Naquele observatório em que você... Passou uma... Tinha um ninho de pássaros brancos e tal. Naquela mesma região que você... Quando você olha pro telescópio, vê esse barqueiro que você vê. Viu? É esse aqui. Legal. Eu disse aí em cima dos necessariedos agora. Tá. Aqui, vamos pôr pro início, ó. Viu? É o início ainda do nosso local. É o início do nosso local. É o início do jogo, né? Daquele corredor gigante e tal. Continuando aqui pra direita. Novamente Frozen Shades e Águas são os nossos problemas. Aqui tem um item pra esquerda que a gente esqueceu de pegar. Quase. Outro Shiitake. Aí aqui a gente vai tentar pegar aquele quadradinho que tá faltando, né? Isso. Aqui embaixo. Ele é um pouco chato de pegar. Tem que ser... Além da... Ó. Da cachoeira te atrapalhar. Isso eu não tenho muita certeza de onde é que é. Ó. Tem que ficar pulando aqui assim. E aí você acha. É nessa dobrinha então aí que tem. Legal. Conseguimos subir aqui. Baneiro. Eu vou usar o poder. Será que já tá com o poder? Não, né? Droga. Porque eu vou usar o golpe do... Se você tá transformado em lobo, você consegue fazer uma corrida com o lobo, né? Fazer o... Tipo o movimento do Hadouken, né? Quebra logo aqui essa região. Mostra pra vocês como é que funciona. Vocês viram que tem esse... Carinha aí, né? Ô. Droga. Já jogou. Estranho. Não chegue tão perto, tá? Espere ele andar pra poder... Quando ele jogar... O barril... Esse barril que explode cai aqui em cima dessa madeira. Aí... Essa ponte de madeira. Aí ela quebra e você pode... Você pode explorar mais embaixo. Ó. Sempre deixe ele um pouco pra fora assim na tela. Que ele vem. Não se preocupe. Aí quando ele chegar numa meia distância assim... Você já pode chegar mais perto pra poder... Pra poder fazer ele jogar. Aí... Quebra a ponte. Aí você pega um Heart Max Up. E um Life Max Up. E ainda não precisa ir pra lá. E aí. Continuando aqui por cima. Ah. Sempre tome cuidado com esses Frogs desgraçados. Essas rãs. É isso que eu tenho mais engraçado. Toad é que é sapo, né? Frog em inglês, na verdade é a rã, né? É isso que a gente come Frog Legs em inglês, né? Em inglês. Que ele tá te pegando depois. Então aqui embaixo. Onde nós estávamos... Onde você me fez. Aqui à direita a Sila, né? Você tem uma nova região que você pode explorar. E que agora que a gente tem a Mermaid Stout Statue. O barqueiro vai poder te levar pra lá. Se você viesse aqui sem pegar a Mermaid Stout, você não ia encontrar o barqueiro aqui. Você poderia até tentar andar nessa região, perdendo HP na água, tudo bem. Mas ia chegar um momento que ia ter uma parede... um bloco de aço, ferro, né? Porque atrapalhando pra seguir. Então não adianta... não adiantaria você vim pra cá. Você nem ia pegar o item especial que tem no final dessa região. Que é isso aqui, ó. Só quem abre... é o barqueiro. E é bem no finalzinho, é... é... é pra te sacanhar mesmo. Aqui a gente vai pegar o item especial que faz com que você não... Tema, pelo menos, de ficar debaixo d'água, né? Sim. Holy Symbol. Ele é simplesmente um... É... um respirador. Protection while underwater. Isso é uma certa piada, né? Porque, na verdade, uma das fraquezas dos... Ó... Agora você não sofre mais. Uma das fraquezas dos vampiros é que eles não podem entrar em água corrente, né? Que... água corrente, se eles entrarem, eles... Sofrem dano. E agora a gente vai continuar sem o barqueiro pra poder a gente ir por aqui por baixo... E explorar o resto do castelo. A região aqui. Não se preocupe, eu não esqueci aquele... Anel... Onyx, tá? Vamos pular depois o pernal. Até porque é um anel caro. Vale a pena ter pra vender. Estranho? Eita. Acho que eu passei. É, tá lindo. Pasta aqui aqui, pegar... Legal. Pode continuar. Lembrando que esse detalhe, né? Rasteira, rasteira, escudo, rasteira, escudo... Faz com que você vá meio mais rápido, né? Mais rápido que ficar só apertando a rasteira pra trás. Só são alguns segredos que eu aprendi assistindo speedruns na internet. Knuckle Duster. Infelizmente, é muito fraquinho em relação à espada. Vamos continuar com a Broth Sword. Ah, cara. Eu já tive uma prova de inglês. Prático oral. Simplesmente... Eu só não tirei 10 nessa prova porque eu esqueci um fonema. Ah, não fiquei muito mordido nesse caso. Mas tudo bem. Vamos lá. Fatos randômicos da vida. Pra quem quer saber, eu faço faculdade de letras em inglês, né? Sou professor de inglês. Sou professor de inglês. Beleza. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai andar por toda essa região de novo. Porque nós vamos agora... Pegar os itens que eu deixei aqui e não dava só pegar antes por causa da água. E outras cositas más. Ah! Fala da maria. Eu tenho que aprender a usar mais o escudo. Esse coraçãozinho que tem, não é esse cara, mas esse escudo. É pra indicar que... Quando você se protege de certos projéteis... Aparece... Voa um coração do escudo. Mas... Não sei por que que tá acontecendo. Não está aparecendo esses... Corações... Com os projéteis do Fish Head. Estranho. Aqui é o Nunchaku, o item que a gente acabou de pegar. Mas ele não é o Nunchaku, né? Eles são tonfas. Não sei por que que eles chamaram de Nunchaku. Nem é parecido com Nunchaku. São tonfas mesmo. Eles são como se fosse tonfas. Tonfas, pra quem não sabe, é uma das armas especiais das ilhas de Okinawa. Também... Partiquei Karate. E também... Meu irmão fez por um tempo as artes marciais das armas. Do... De Okinawa. Aí ele... A tonfas era uma das armas principais. Só que... Ela tá muito chatinha. Vamos voltar pro nosso escudo e espalha. Alá Zelda. Porque pra quem não sabe... Né? Esse Castlevania... O próprio Igarashi, o criador... O diretor, sei lá. O criador já foi criado, né? Ele fez esse jogo tentando se basear em Zelda, né? Da Legend of Zelda. Por causa da exploração. Essa ida e volta e tal. Deu certo, né? Esse é um dos jogos mais medidos dos Castlevania até hoje. Se não for mais. Use seus itens. Não esqueça. Aqui embaixo só explorando. Fala... Esse fogo assim não protege com o escudo. Haha. Pelo menos o HP vai ser recuperado. Com um life maxado. Beleza. Vamos lá. Vamos conseguir. Estamos saindo daqui. Não precisamos ir lá pra baixo ainda. Porque... De certa forma, é uma região difícil. E eu lembro que... É necessário você ter um item... É necessário você ter um certo item. Pra poder passar por uma região. Pra poder você... De lá... Fazer o 100% do local. É alguma coisa mesmo com o morcego. Tem que ter o sonar do morcego. E eu não estou conseguindo fazer aqui o especial do morcego. Porque aqui não está saindo o especial do morcego. Sai. Bora. Caramba. É difícil o negócio. Beleza. Desisto. Ok. Aqui está o... Pentagram. Basta dar uns saltinhos. A gente está quase terminando aqui. Ali pra cima, talvez eu faça só... Salvar mesmo. Vamos lá. Senão, pode ser que fique muito longo esse vídeo. Não gosto de vídeos muito longos. Passou de 20 minutos. Eu acho que as pessoas ficam sem graça de assistir. Agora eu vou voltar pro início. Lembra que eu falei que tinha um botãozinho que você tinha que apertar? Porque senão você não poderia vir nessa região antes. A gente vai apertar esse botão agora. Tcharam! E mais um Life Max Up. E aqui estamos nós, no início do jogo. A parte com os Mermans. E os... Opa! Ah, Potion. Que legal. Tinha esquecido que os morcegos dão Potion. Ok. Acho que dá tempo sim. Vamos lá. Se a gente for aqui por essa região... Funciona agora. Funciona. Isso. Legal. Aqui por essa região... No comecinho. Tem a parte de cima que a gente vai pegar um... Poder do... Poder do Lobo. É muito bom esse Poder do Lobo. Porque a gente vai cuidar de viajar mais rápido pelo castelo. Não esquece. Mata... Mate a Coruja e depois... Se preocupe com... Com o Soldado. Aqui quase. Aqui nessa região de baixo é uma região especial. Na verdade ele é uma fase especial no jogo do Sega Saturn. O jogo do Sega Saturn é um jogo que lançaram... Perder esse jogo pro Sega Saturn. Perder o Power of Wolf. Aqui. Ó. Corre swiftly as a Wolf. O jogo do Sega Saturn é um porte desse jogo aqui que você joga logo de começo e já pode jogar com o Richter e a Maria. O que é bem interessante. Só que como é um porte e foi meio que feito aqui nas pressas, infelizmente não tem um problema de framerate muito pior do que esse do jogo aqui. Eu tô errado. Aqui. E além disso tem várias regiões secretas não é a mais. O Power of Wolf é esse aqui. Quando você acumula a corrida, você vai atravessando os inimigos e causando danos a ele. Ah! Olha só o detalhe. Passei como logo por esse túnel. E agora eu já passo como morcego. Lembrei disso agora. Só de passar. E aí você sai aqui. Volta. E a passagem secreta está aberta. Se você lembra eu falei dela, né? Nos outros inimigos anteriores. Life Apple é um Dew Sword. Dew Sword é uma porcaria. Mas na verdade é uma espada que só serve pra poder você juntar mais dinheiro porque ela tem a chance de transformar os índices que os inimigos derrubam. Dropam? Derrubam. Dropam não. Em... Anéis pra poder você defender, né? Que é legal. Inclusive é curto de grana. Fica ali embaixo matando aqueles montes de Mermans e eles se transformam em um monte de... Montes de... De anéis. Aqui pra estourar, a gente vai acabar logo a região. Tem um ser de ponte aqui à esquerda. A gente não vai salvar agora. Vamos poder estourar aqui. Por cima. A gente vai pegar a Holy Mail. Espada aqui. Não, espada. É uma armadura que protege você contra ataques de Holy, obviamente. E além de ter mais três pontos de defesa. Que é ótimo. E agora sim nós vamos salvar esse jogo. Vá! É isso aí. Estouramos toda essa região de baixo aqui. Só nos falta mesmo a região mais abaixo ali pelo centro. Que é da ponte de madeira que eu não fui ainda. Então vamos salvar. É isso aí. Então pessoal. Isso foi jogos clássicos de Trinados com vocês. Com mais um vídeo de Castlevania Symphony of the Night. Clica aí no vídeo, compartilha, curte. Qualquer dúvida pode pôr nos comentários. Tenham todos uma ótima noite. Até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.